porque ele tem que, pô, pode desbloquear tudo de novo, tu sabe, é o maior trabalhão, então o cara não parou, desliga toda a comunidade do BF, vai morrer também, nossa, já, já já tem, cadê, 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 esse Diogo, não, ele também, ele sabe, ele sabe, ele tem estimulador, tem faca, toma, seu trouxa, toma, eu tô falando, respeita, rapaz, respeita, seu bosta, não deu tempo de eu soltar, respeita, tá, você vem com essa bosta de estimulador aí, eu só vou na faca, já tô na décima oitava facada, já, é, se eu trouxe, vou mostrar, tem dados pra isso? meu jr tá com sangue no zoninho me dá facado de frente do lado de qualquer jeito e mata deco a gente precisa estabelecer as estratégias para a represa lanterna e fechar a água nerd e aí